Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos lá, mais uma caça aí. Eu tô com Gunhammer com 572 de ataque e 150 de elemento fogo. Eu tô aqui com o set do Ratalo, galera, completão, né? E esse set, ele vem aí com ataque up médio. Eu consegui colocar item use up e também consegui colocar o fire attack mais um, né? Lembrando, o item use up ali eu vou utilizar o item e a duração do efeito do item vai ser maior, né? Beleza, vamos aqui pegar uma quest. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera. Pera aí. Tá aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês na tela de touch que já tem umas quest pra fazer ali nas 6 estrelas. Porém, a gente tem uma quest faltando aqui nas 5 estrelas. Então, vamos finalizar aí um Lagombe e uns Antrius, né? Outbreaker, galera. Vamos lá ver como é que eu me saio aí. Deixa eu pegar aqui um Buffer, né? Eu vou colocar... Aqui. Tá ótimo. Icebreaker, né? Pra me dar defesa contra gelo. São dois monstros de gelo ali, então eu vou precisar de um pouquinho de defesa aí contra gelo. Beleza. Bom, eu tô com bastante ataque, né, galera? Então, mesmo esse Hammer aí, eu fazendo ele já faz um tempo, ele tem muito ataque aí, né? Daí dá pra... Acredito que vai dar pra passar essa quest aí tranquilamente, né? Então, vamos lá. Vamos lá caçar o... Pera aí. Vamos ter aqui... Entry de Root. Tá uma mistura ali, parece que de inglês com francês, se eu não tô enganado. Aquele em, né? Ou seria espanhol. Bom, beleza. Vamos lá, galera. Bom, eu peguei um skill que me mostra no mapa ali onde é que os Antrius e o Lagomb estão, né? Eles estão ali no mapa 2, então vamos até lá, galera, enfrentar eles. Vou preparar aqui um Might Seed, né? Vamos aumentar o meu ataque. Já tô com um ataque alto aí, né, galera? Tô com um ataque up médio. Já uso aqui mais um Might Seed pra aumentar mais ainda o ataque. E vou preparar aqui... Nossa, eu trouxe muito item. Vou preparar um Dungue Bomb, né? Que eu não vou lutar com os dois aqui, não, né? Deixa eu tacar logo uma Dungue Bomb aqui nos Antrius. Vamos deixar os Antrius pro final, né? Vamos finalizar o Lagomb, que é mais rápido. Tá com uma... Beleza, consegui escapar. Tacamos ali uma Dungue Bomb e uma Paintball. Vou marcar o Lagomb também. Opa! Escapei ali de uma pedrada. Sai, Lagomb. Ó, os Antrius tá ali, brincando com o Joe e o Melchior, né? Vou aproveitar pra bater nesse Lagomb aqui. Daqui a pouco os Antrius saem aí do mapa, né? Só tomar cuidado pra gente não apanhar pra ele aí, né? Querendo pegar o Lagomb, né? Se conseguir pegar o Lagomb é bom. Não, não... É, não consegui desviar disso, né? Pera aí, galera. Ele tá aqui, pera aí... Opa! Certinho! Acho que pegou bem ali na cabeça. Ó, os Antrius tentando derrubar a gente aí. Ó, vamos lá. Vamos derrubar esse Lagomb aí e torcer pros Antrius deixar, né? Ah, parece que o Antrius tá bem parado ali, ó. Vou ignorar ele, galera. Vamos bater aqui no Lagomb. Beleza. Ah, os Antrius tá mudando de mapa. Finalmente, né? Tacamos uma Dungue Bomb aí já faz um tempo. Tá mudando de mapa só agora. Vamos lá, vou completar tudo aqui. Opa! Tá pronto. Beleza. Vou sair um pouquinho aqui, galera. Deixa eu pegar aqui e afiar novamente aqui a arma. Vamos lá que dá tempo. Vamos carregar aqui um Charge. Pronto. Ele se transformou aí no modo Frenzy, né? No modo Outbreak. Opa! Opa! Canceli ali um ataque dele, hein? Ah, ele pulou. Tentando ser bem agressivo aqui, galera, né? Opa! Não, não, não. Beleza. Vamos lá. Ah! Agora ele passou por baixo. Da outra vez ele passou por cima, né? Agora ele passou ali por baixo. Tá sentindo muito dano, galera. Opa! Sai fora daqui. Ah! Tá fraco já. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o... Beast Tear, né? E vamos lá atrás dele, galera. Opa! Tá ali perto de onde a gente sai do mapa, né? Eu não gosto de enfrentar o monstro ali, que fica bem chato. Opa! Será que ele vai dar só duas? Vou arriscar aqui. Não. Deu três. Sem problema. Tem que tomar cuidado que ele fica bem agressivo quando ele tá aí pra morrer, né? Tá cansado ali, ó. Sai no veneno ali da boca dele. Coelhinho branco e de olho vermelho. Bem do mal, né, galera? Superamos aqui o vírus. Olha o olho desse coelho. Coelho demoníaco. Sai fora. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo finalizar ele aqui. Opa! Beleza. Finalizamos ele. Na tela de touch ali, o símbolo do lagombo ficou um pouquinho escuro, né? Então significa que ele já... Aí dá pra descobrir aí rapidinho que ele foi caçado, né? Os vantos estão lá pra cima, galera. A gente vai ter que subir ali aquela... Escalar aquela parede pra ir atrás dele, né? Vamos lá, então. Vamos lá atrás dos antrios. Preparar um whetstone aqui já pra utilizar quando estiver chegando lá no mapa. E vamos lá. Pouco de estamina ali. A estamina acaba rapidinho, né? Beleza. Vamos subir a ladeira. Ele tá no próximo mapa ali pra cima. Já veio aqui o que eu vou preparar. Vamos usar um whetstone, né? Vamos afiar aí o hammer. Esperar chegar aqui bem próximo aqui. É o tempo dele carregar a estamina que a gente gastou ali, né? Beleza. Certinho. Vamos usar aqui o mighty seed. Eu sei que o efeito ainda tá funcionando, né? Porém, é melhor aí a gente já renovar o efeito, né? Usando o triozino. Peguei o target dele. Vamos lá. Começar aqui no super pound já. É, tentei esquivar o grito, mas é bem difícil, né? Sai, sai, Zantris. O bicho tá meio agressivo já, né? Ah, esse zamite ali me atrapalhou. E ele vira a cara. Tem que tomar muito cuidado, galera. Tem que dar bastante pressão nos Zantris, porque ele tem o costume de ficar querendo caçar meus fillines, né? É ficar fugindo de mim só aí na tela dos fillines. Não dá nada certo isso, né? Então a gente tem que ir pra cima dele aí um pouquinho agressivo. Oh, o zamite aqui me atrapalhando de novo. Desceu o hammer aqui na pata dele. Vamos lá. Ó, o hammer foi pra trás de novo. Peraí. Vamos ver se ele sai um pouquinho ali de perto ali da área que muda de mapa, né? Agora ele tá vindo. Tá vindo pra onde? Acho que ele tá indo mudar de mapa, isso sim. Me ignorou? É, é isso mesmo. Tá indo mudar de mapa, galera. Dá pra perceber porque os hunters, ele veio andando assim, sem olhar pro hunter, sem olhar pros fillines, né? Simplesmente, ele coloca um rumo ali, né? E vai embora. Aí você percebe que o monstro tá mudando de mapa. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia legal aqui contra ele. Ele não vai cooperar, não. Vou tentar montar nele ali. Então, vamos aproveitar pra dar um dano, né? Ele nem transformou ainda. Lembrando que a gente tá enfrentando aí um... Uns antrius outbrake, né? A gente tem que dar um dano inicial aí pra ele poder se transformar logo. Vai, meu filho. Vai logo. Aí. Opa. Opa, aqui. Beleza. Sai, 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 sai. Nossa, ainda me pegou. Eu rolei um pouquinho antes ali. Você não pode rolar um pouquinho... Opa, opa. Caiu. Beleza, peraí. Tá pronto. Vai se transformar num apex ali agora, né? Apex não. Vai transformar ali num... Outbreak. Aí, consegui acertar três hits ali na cabeça, né? É uma bela vantagem aí pra tentar stunar ele. Nossa, que pele dura. A pata da frente dele ali é bem dura ali, que tem aquele... Uma espécie de escudo, né? É, quase tomei. Agora tomei. Nossa, esse vírus, ele tá subindo muito rápido ali. Dá um jeito aqui, galera, de bater nele de alguma forma. É, agora eu exagerei, né? É, vamos ter um pouquinho mais de calma aqui. Usar um megapótio. Calma lá. Deixa eu... Por que eu fui trazer tanto item? Aê, pegou o Flash Bomb. É, só que... Vai ser ajudar se ele ficar parado, né? Opa, toma na cara. Vamos dar mais um aqui na cara. Quem sabe eu não consigo aí dar um stun nele também, né? Desse jeito aí tá difícil. Nossa, o bicho não para quieto. Parece até que tá fugindo. Vai, meu filho. Tô querendo superar esse vírus aí. Aproveitar que ele tá cansado, eu não vou parar aqui, galera. Tô com uma arma... Afiação amarela. Aí, ó. É tudo... É isso, é tudo que eu queria, né? Superei o vírus. Agora eu tenho um buff ali contra ele, né? Tenho mais ataque. Vamos lá. Vamos afiar a lâmina aqui e preparar pra... Bater mais nele, né? Tá na forma de balão agora aí, ó. Ele toma muito dano aí de Hammer. Muito dano de impacto. Na forma de balão. Claro que ele toma mais dano no estômago, né? Porém, o que a gente tem aí, né, galera? É atacar essa parte aqui mesmo. Opa. Pensei que ele ia voltar ao normal. Quando ele volta ao normal, ele solta o ar ali em volta dele, né? E aquilo dá muito dano, galera. Opa. Não ganhei não. Não ganhei não. É, ele foi. Deixa ele ir embora. Vamos começar com o Super Pound. A gente já rola pra frente, já faz um combo. Dá o máximo de dano possível aí que ele precisa, né? Vou dar um golpe aéreo. Eu não sei se tá pra montar dessa forma que ele tá, né? Se desse, seria bem interessante. Vamos lá, galera. Beleza. Mais uma na cabeça. Estou nesse corpo de balão, né? Opa. Ele tá esvaziando, ó. Não podemos chegar perto enquanto ele tá esvaziando. Agora sim. Agora vamos arrebentar aqui. Opa. Ele tá mancando, galera. Vou aproveitar pra pegar esse Shine. E vamos lá atrás dele, né? Não tá marcado mais o mapa. Eu nem vi pra onde ele foi. Vamos procurar. Beleza. Olha lá. 769 de ataque, galera. É uma bela quantidade de ataque. Eu posso capturar ele, né? Eu tô aqui com Pitfall Trap, Shock Trap. Porém, eu quero caçá-lo, né? Não quero capturar esse aí, não. Então, vamos lá. Esperar uma chance. Toma. Nossa, já quebrou ali a cara dele, ó. Ainda bem que foi no último hit, né? Ele tentou fugir, mas não foi o suficiente ali, né? Tomou uma retada ali no pescoço. É um tubarão misturado com sapo, né, galera? Os antres, muito bacana. Mas vai ver uns Amity ali que encher a paciência, ó. Tomara que esse bicho me deixe de pegar os Carve, né? Esses bichos, quando ele tá bem agitado, galera, os Amity ali, ó. É muito chato. Se eu estiver no mesmo mapa que ele... E junto com o boss, principalmente, ele vai ficar enchendo a paciência aí. Vamos aproveitar o tempo livre pra pegar um pouquinho de minério, né? É sempre necessário, né, galera? Se você quiser fazer várias armas aí. Bloodstone, eu acho que só se transforma em pontos, né? Mas tem umas outras joias muito boas aqui, né? Uma Kalitiori. Tá aí, galera. Caçamos aí os Antreus. Foi até razoavelmente... Os Antreus e o Lagomb. Olha eu já querendo excluir o Lagomb, né? O Lagomb foi tão rápido, né, galera? Que a gente... Que eu tô querendo excluir ele aí da quest, né? Caçamos aí o Lagomb. Caçamos os Antreus. Os dois aí em modo Apex. É aquela mesma dica que eu faço sempre, né, galera? Você vindo bem equipado aí, você consegue ter uma certa tranquilidade na quest. Eu lembro que as primeiras vezes que eu enfrentei esses Antreus, esse Lagomb, não era tão fácil não, né? Era bem complicado mesmo, galera. Vamos ver se dá alguma coisa interessante aqui. Não, não deu nada de tão interessante. Então vamos voltar aqui pra vila, galera. Vamos ver se tem alguma história, alguma coisa, né? Ah, tá aí, galera. A gente deu um upgrade ali na casinha do Icun, né? Vamos falar com ele aqui. Hum. Eita, ah, ele tá falando da... Como ele evoluiu aí agora, né? Agora ele vai ser capaz de fazer mais transações, né? Ele usa várias gírias ali de mercado, né, galera? A maioria das gírias ali, infelizmente, eu não conheço, mas... Entendendo aí o contexto do que ele tá falando já é o suficiente, né? Ele falou que ele tem os novos itens também pra fazer transação. Porém, não vamos fazer aqui uma transação agora, né? Bom, é isso, galera. A gente caçou aí o Lagomb, caçou os Antreus, os dois no modo Outbreak, né? E temos mais uma quest pra liberar ali no... Seis Estrelas, né? Que é o próximo, né? As cinco estrelas dessa foi a última quest. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like e aí se inscreve no canal, né? Caso queiram acompanhar o restante da série do Monster Hunter 4 Teammate E outras que vão aparecer aí no canal, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Falou! Até o próximo episódio. Fui!